E aí galera boa tarde, são 15 horas e 12 minutos, BR-101, estado de Sergipe, estamos chegando aqui na cidadezinha de, eu nunca acerto isso não, é Umba-Umba, Umba-Uba, Umba-Uba, Umba, Umba-Umba, desce, eu sei, eu conheço, mas é, eu não vou, a pronúncia correta, Zé, Umba. Uba 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 a galera conhece a região que planta muita laranja aqui, planta muito vendendo laranja a região da pista laranja, coco depois vem Cristiana Cristianópolis aqui acho que é primeiro aqui acho que é Cristianópolis o tempo tá mais fechado 25 graus hoje é dia 14 e 6 domingo de manhã manhã da tarde, amanhã lá no Japão um abraço pra galera do Japão domingo de tarde são 15 horas e 15 minutos quase 200 km de feira de santana não sei se vou tocar até feira se vou até a lagoinha não vê isso a hora que der a hora que der vontade de parar eu paro tem bastante chão pra rodar ainda parar ali no posto de reforço ali fazer um lanche que até agora não consegui almoçar vai reforço 2 reforço 2 tá limpar aqui tá limpar aqui cansado já perímetro perímetro dan de pizarrilhas 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 esse reforço esse reforço esse reforço era meu paradouro quando fazia essa linha pra cá parava a ser pequena e saia de Recife e dava pernoite aqui só que vinha carregado né a voz ficou mais bem leve daí cheguei bastante adiantado também lugar que não muda nada sempre a mesma coisa se você vai no jeito a região produtiva aqui bastante produtiva laranja e coco olha que vem né laranja e coco e aí cachorro mole tem aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí a parte da de Alagoas da BR-101 tá praticamente toda duplicada viu agora os outros estados ali tá deixando bastante a desejar aquele trecho de Aracaju ali aquela parte mais importante chegando já em Aracaju quem vem do Recife tá do mesmo jeito dois três anos atrás não mexeram mais nada tá abandonado tem calçamento tudo mas não não terminaram não passa carro não passa nada ali durante a semana dá muito muito congestionamento eu vim por aqui mas pra o pessoal queria que eu vim aqui pra me conhecer tudo mais